Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E ele é a melhor vitamina que existe, ok, gente? Então, gente, é assim, ok? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro nós começamos com o cone, ok? Então, tem que ser super eficiente. De manhã, não tenho tempo e ninguém inventa o tempo hoje em dia. O mundo é um lugar muitíssimo ocupado. E ele é o mundo... Então, eu começo a comer a Proteína Whey, imagina? Proteína Whey. E eu coloco a Proteína Whey, né? Depois eu coloco, gente... E não precisa ser nessa ordem. Eu coloco a... Moace alúnico, né? Que ajuda muito com a nossa juventude, nossas juntas, cabelo... Enfim, eu sempre tiro da cápsula, né? Pra não complicar as coisas, eu tiro da cápsula, né? E daí, o que eu faço? Eu coloco... Eu coloco uma combinação de, por exemplo, Guaraná... Para aumentar o metabolismo. Aumentar o metabolismo, ok? Então, aí, tudo misturadinho. Ok. Daí começa... É tudo já no copo, né? De academia. Então, aí eu coloco couve, gente... Por quê? Essas verduras... Cucíferas, né? Elas são importantíssimas em prebióticos. Não probióticos. Probiótico é lactobacilas, né? Importantíssimo pra digerir, pra sua saúde, enfim. O seu intestino é a chave da sua saúde, ok? Mas, gente... Prebiótico é como dar pasto pro gado, pro boi. Então, isso aqui é com pasto pra bactéria. Prebiótico é necessário pro probiótico. Probiótico é bactéria. Prebiótico é um tipo de pasto. Daí eu coloco... Olha, blueberry, né? Bagazul. E eu coloco outras frutas. De vez em quando eu gosto de colocar banana, né? Tudo tem antioxidantes, né? Eu coloco a maçã, né? Vem aqui tudo juntinho. Coloco a maçã, pedacinhos de maçã, né? E, gente, eu não vou esquecer. Hoje em dia nós estamos num mundo sem libido. Porém, eu já expliquei tantas vezes. Eu tô cansado de explicar. Nada queima calorias como o sexo. O sexo queima 10 mil calorias. Não tem outro exercício no mundo que eu saiba. Olha, se você é na esteira, por exemplo. Uma hora na esteira é 400 calorias. O sexo é 10 mil calorias. Então, eu coloco o gengibre, que é um afrodisíaco. Ele traz aquele ano de volta, né? Pra vida. E tem muito... Eu gosto de colocar, gente, um pouquinho de pimenta cayenne. Por quê? Pra juntas. Então, você vê que eu bato muito forte nas juntas. Olha o seu pai saindo do carro de manhã. Olha quando o seu pai chega na sua casa, domingo. Ele sai do carro dele. Olha a luta que ele tem que fazer. Porque as juntas estão destruídas. Vou falar um pouquinho de anti-câncer, ok? Anti-câncer, as nozes. Sabia que as famílias... As tribos que dependem muito... Alguém chegou, gente. As tribos que dependem muito em amêndoas. Amêndoas. Elas não têm câncer, ok? Lá, é treo. Lá, é treo. Os 50 amêndoas... Das amêndoas. Não tem nada mais forte contra câncer na natureza. Só o clorofila que está aqui no couve e no espinafre. Ó. Amêndoas, ok? Então, gente. O que eu gosto de fazer, quando ninguém tá olhando, é colocar a vitamina B líquida. Vitamina B líquida, ok? E colocar um capsulazinha de hormônios masculinos. São ervas. Não é bomba. É ervas. A murapuama, a tribunis terrestres, cava, maca, esse tipo de substância, ok? Agora, gente, eu coloco um pouquinho de água. Eu coloco água pra criar, gente, uma... Pra criar, pra ficar muito viscoso, entendeu? Não ficar muito grosso. Coloco um pouquinho de água. Ó, precisa um pouquinho mais verde aqui, ok? Então, você vê. E eu coloco o mel manuca. Todos vocês sabem que eu tenho uma loucura insaciável pelo mel manuca. Porque o mel manuca... Mel em geral, mas o mel manuca, especialmente, é como adicionar antibiótico a todas as suas comidas. E sem criar resistência, sem criar... Hum... Incrível. Sem criar resistência nas bactérias. Finalmente, esse grande segredo. Total anti-câncer. Então, o que é que a gente vai conseguir? Tamarás, gente. Tamarás. O que é que nós vamos conseguir? Aqui. Temos a proteína Whey. Temos todas as nossas vitaminas. Eles são vitaminas da planta. Então, a vitamina é feita em laboratório, com químicos terríveis. E não é muito absorvida. Mas as vitaminas das plantas é absorvida muito mais rápido. Do mel, das tamarás. Então, três. A anti-câncer. O laetrel das nozes. A clorofila do couve, ela é muito anti-câncer. Ela, toda essa combinação violenta, antioxidante. Você não envelhecer. E ele dura o dia inteiro, gente. Isso aqui, literalmente, me dura o dia inteiro. Eu, literalmente, posso o dia inteirinho operar o dia inteirinho sem comer. Porque esse aqui são complexos, carboidratos. É carboidrato complexo. Então, duas fatias de pão branco, 15 minutos já está nas suas células de gordura. Porque é sucrose, são carboidratos simples, são digeridos rápido. Esse aqui, leva o dia inteiro para digerir. E você vai ficar com menos fome. Que linda. Então, gente. Olha que eficiente. Olha esse liquificador que eficiente. Já vem em tamanho de copo, ok? E observe, por favor, a beleza. Olha, minha filha que linda. E a filha das formandos do High School, imagina? Ok. Olha, gente. Olha, ó. De vez em quando, coloca um gelinho. E de vez em quando, coloca um gelo. Coloca um gelo. Ah, vamos colocar o gelo agora. Sabe por quê, gente? Ele fica um pouquinho mais como... Ele fica um pouquinho mais estilo... Aquele, né? Aquele shake americano, ok? Então, olha. Olha que coisa mais linda. Então, olha a eficiência desse negócio aí, gente. Olha a eficiência. Olha a beleza. Ok? Então, gente. Vamos cuidar da nossa saúde. Como dizem os nossos amigos latinos, proveitam! Hum, 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 hum. E aí Bom dia E aí Conta aí Pbound ção